Amigo e Mestre Jesus, pedimos a tua permissão e auxílio para os trabalhos desta noite que agora se iniciam. Que a tua luz invada os nossos corações, nos inspirando para a prática do bem, do serviço, da caridade e do amor ao próximo. E que nós possamos nos despir de toda negatividade, de todo egoísmo, orgulho e vaidade. De forma que apenas a tua luz e o teu amor nos tomem verdadeiramente e guiem nossas ações e sentimentos. Envolve e conduz o nosso palestrante para que nos transmita palavras de sabedoria e que a espiritualidade aqui presente assista e inspire a todos nós para que tudo ocorra como seja da tua vontade. Que assim seja. Temos prazer em apresentar o palestrante desta noite, Fernando Santos, que vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema hábito. Para começarmos a nossa palestra pública de hoje, eu gostaria que vamos estar checando aqui para nós lermos o texto. É um texto interessante. Quanto nos é valioso ter o dom do raciocínio. Mas o raciocínio não pode ser limitado apenas para a repetição daquilo que a gente ouve. Mas principalmente para a averiguação, para o estudo crítico daquilo que nos chega. Seja pela via visual, seja pela via auditiva, ou aqueles cegos pela via táctil, que não podendo enxergar, ler e lembrar ele. Então, é importante isso. É. Porque a ideia é que cada um de nós possa utilizar das suas habilidades para lidar com as dificuldades da vida. A ideia é nós entendermos que nós somos seguidores de nós mesmos. E isso é um fato. Por mais que você não queira. Ou seja, quando nós, às vezes, vamos fazer uma... Vamos pedir um auxílio, né? A gente já procura aquela pessoa que vai dar uma opinião mais ou menos como a gente quer. Quando a gente vem e senta para a atividade como uma palestra pública aqui presente, o que é que acontece? Cada um escuta uma coisa. Cada um escuta aquilo que lhe toca das necessidades que tem. Então, vamos ouvir o texto. E após o texto, eu vou fazer a prevenção sobre esse tema. Livro Pensamento e Vida Capítulo 20 Hábito O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos, até agora, quase que a maneira de embarcações ao rosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos, em torno delas, todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo, apaixonadamente, o instinto da posse e, com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos, inutilmente, fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem na máquina preciosa e que devem servir gloriosamente para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que desprende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana. Todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Tem mais um trecho, mas teve um cortezinho. Olha só. Terminamos por não ler todo. Mas é importante, eu acho que é importante. Toda vez que eu dou aula na Uli, ou quando eu faço palestra, primeiro, eu gosto muito das figurinhas. Podemos ter várias justificativas para usá-las. Agora, estamos utilizando as figuras a partir desse site, pixabye.com, porque são figuras livres, sem custos pelos seus créditos. Mas um dos elementos que eu trago quando eu brinco com as figuras, não que não seja possível fazer isso com a figura, que são os elementos que vocês constituem no seu próprio psiquismo, a partir daquilo que vocês entram em ação, é a ideia justamente disso, de você poder fazer um julgo daquilo que você está entrando em contato. E a figura, ela é interessante, porque, diferente de um filme que você já fica olhando a sequência do que vai acontecer, ela é um elemento estático que lhe faz pensar em várias coisas. Eu acho que é isso que está a resposta para a vida. A resposta para a vida está em nós nos colocarmos na possibilidade de pensar várias coisas. E a figura, para mim, não traz algo significativo, é porque eu coloco ela aí, se eu não explicar, não falar, qual o motivo, qual a correlação que eu estou fazendo com ela, certo? As interpretações são as mais diversas possíveis. Mas é isso que a gente precisa, porque, às vezes, o que nos mantém atrelado a um outro é não abrir os horizontes para o nosso olhar. Nós estamos aqui e nós devemos olhar com bastante compaixão o que acontece conosco, todos nós. A compaixão pela qual eu solicito esse olhar é a compaixão de ver como pessoas se atrelam a outras acorrentando e limitando suas próprias vidas. Isso só é possível quando a ignorância é que paira sobre as coisas. E aí a ignorância, ela lhe impede de enxergar possibilidades. É justamente o que acontece com nossos irmãos desencarnados, que, em virtude dessa ignorância, não ignorância como demérito, desmerecimento, a sua forma de pensar, de atuar, não, não. Ignorância é por não se permitir um olhar mais abrangente. E aí está aqui sofrendo conosco. ao adentrar naquele salão para o tratamento, um dos sentimentos que eu acho que é muito útil nós trazermos é imaginar o seguinte, se fosse eu que estivesse desencarnado perseguindo alguém, como eu acho que alguém está me perseguindo ou me prejudicando, como é que eu deveria estar para estar fazendo isso em vez de estar seguindo minha vida? Porque essa é a ideia da experiência reencarnatória, você conviver com afins e se ver no outro. Porque a partir desse olhar que você se reconhece e vai se transformando, se modificando, se burinando, tornando-se uma pessoa melhor. E vamos entender que esse tornar-se melhor é tornar-se mais inteiro consigo mesmo. de deixar de ser apenas uma tábua de reflexo de de ser uma tábua de expressão de reflexos condicionados que são os hábitos. E isso é importante quando eu descrevo porque você vai entrar naquela sala não vai entrar mais imaginando mil coisas porque houve gritos. Não vai entrar mais imaginando mil coisas no sentido de um certo asco por quem está de alguma forma ligado a você e causando o prejuízo que você está aqui trazendo como possibilidade de tratamento de refazimento. Mas pelo contrário, olhá-lo com compaixão. Fazer ao próximo aquilo que você quer que faça a si mesmo. Tirando, lógico, aqueles que são masoquistas, que gostam de se machucar, que mais uma vez também é uma distorção. Então, é você fazer o outro aquilo que você espera. E entender que é por ignorância que ele continua conectado a você. E essa ignorância que eu trato não é ignorância do nível de conhecimento, não. Porque vamos olhar o contexto pelo qual está passando o nosso país. Nós podemos chamar aqueles que estão a nos representar de ignorantes? Lógico que há uns aí que se elegeram até para vereador que só sabem malmente assinar o nome, né? Mas isso são as exceções. Por quê? Nós confundimos duas coisas. Saber não é sabedoria. Saber é como se fosse um tacho cheio de letrinhas. Sabedoria é dar a elas sentido, significado em prol de uma vida edificante para si, para os outros. lógico que a gente fica extremamente mobilizado com tudo isso. É, mas o que fazer para com eles? Desejar uma bomba de nêutron? Porque ela estoura, não destrói as estruturas físicas, mas acaba com as pessoas. Certo? Acabaria com Brasília. Não adianta. Nós iríamos colocar outros similares. Por quê? são representantes nossos. E nós ainda estamos precisando transformar o nosso olhar. Inclusive para ver como cobrar. Porque dentro de toda essa hecatombe que aí aconteceu, que está ainda transcorrendo, levando-se em conta que ainda tem muita coisa que não aparece, porque a mídia esconde, começamos a ver que na realidade só há um partido, o do interesse próprio. Só. Mas não vamos jogar pedras nele, não, porque precisamos olhar para a gente. Eu acho que por isso casa bem essa ideia desse elemento da palestra de hoje. Hábitos. Veja como os hábitos são capazes de fazer com que nós funcionemos dentro da ignorância sem se aperceber. Imagine que temos duas teorias, certo? Que falam sobre a origem da vida. Tem outra, mas classicamente duas. O criacionismo e o evolucionismo. E veja, o criacionismo vai partir da ideia de que Deus criou tudo. Tudo foi feito. Daí em diante mais nada se modifica. Não é aquela história bíblica que construiu tudo até o sexto dia descansou no sétimo. E do outro lado a evolucionista e que o contrário, a vida se transforma continuamente. quando a gente quando a gente olha ou uma ou a outra vamos buscar amarrar a isso elementos que façam uma conexão. Porque nós temos por hábito cultural procurar os elementos que causam um distanciamento. Por isso as religiões não conseguem orar uníssonas porque elas olham muito mais para as diferenças do que para as similitudes. E da mesma forma uma família não consegue nem sequer uma oração dominical uníssona porque eles olham muito mais para as diferenças do que para as similitudes. E isso é importante é porque quando nós vamos olhar para esse elemento surge a ideia do evolucionismo a partir da experiência que o Darwin fez. Ele viajando por várias ilhas começa a perceber então que animais com mesmas características de um mesmo subgrupo eles se diferenciavam e tinha a maior quantidade de um na ilha a melhor quantidade na outra a depender de seus caracteres físicos ali presentes. Então ele traz essa ideia que a vida é essa evolução onde aqueles que se adaptam continuam prosseguem cria sua prola e vai adiante e os que não se adaptam se exterminam. E dentro dessa categorização lógico seja a criacionista ou seja a evolucionista o homem estaria no topo de tudo isso tá mas olha só Darwin vem ao Brasil passa por Recife acho que Recife e Rio de Janeiro e ele faz um comentário quando ele vê a expressão do que era a escravidão aqui naquela época ou seja pessoas colocadas em condições piores do que animais e aí a pergunta dele era clássica né como é que alguém que se diz estar no topo atua desse jeito então na realidade é tão animal quanto a forma animal como trata o seu semelhante então mas veja aquela época era natural ter escravos porque tornou-se um hábito tornou-se um hábito tudo bem tinha uns uns senhores bonzinhos porque quando eu digo bonzinhos é porque a vida média naquela época chegava a 25, 30 anos a maioria ia embora e quantas absurdas ou seja alguém não tinha identidade você ferrava igual que você ferra bicho mas presta atenção que quando você começa a olhar para isso tinha alguns que eram bonzinhos então oferecia uma senzala em melhores condições tendia a não espancá-los até a morte e se achava bonzinho imagina se eu faço isso com minha secretária hoje qual é a diferença a diferença são as mudanças de hábitos para aquela época eu era um diferencial para hoje um carrasco então nós precisamos observar essas coisas porque veja indo mais um pouquinho a frente porque quando eu comentei isso com minha filha porque ela estava vendo essas duas teorias e ela mostrava um asco aquilo ela tem 11 anos de idade como é que o homem tratava outro homem desse jeito um homem enquanto espécie certo e aí eu fui um pouquinho mais para frente eu deixei ela lá expressar veja só o que é que é hábito nós tomávamos como normal ter alguém que nos servia do amanhecer ao anoitecer e nós até diziam é como se fosse da família que família rapaz quer dizer para mim eu quero horário de descanso para mim eu quero respeito aos meus finais de semana para poder estar com a minha família para eu ter a minha vida mas para aquela pessoa não isso alcança muitos que estão aqui que tem a faixa próxima da minha 50 anos então você tinha aquela empregada doméstica que era da família da família enquanto você servia porque quando o mundo lhe servia tchau e acabou certo mas veja só era um hábito então isso não tinha nada de anormal pelo contrário ela dava ajudinha lá dava uma grana veja o que acontecia a neta dela estava lá você chamava ela para ajudar a trabalhar na sua casa ou na casa da vizinha ela com os 9 a 11 anos que é a idade que minhas duas filhas tem hoje ela ia para a sua casa trabalhar para ganhar às vezes apenas o alimento ah e alguns se achavam sendo tão benevolentes para com isso e não era visto como algo errado sabe por quê? porque era hábito era hábito então hábito é aquilo que começa a se colocar como normativamente aceitável hoje hoje vemos que é um absurdo isso a criança o adolescente tem direito a ser criança isso é trabalho escravo mas será que a gente só conseguiu raciocinar assim agora? eu tenho meio século de existência será que só depois de meio século isso começou a se tornar possível? então a ideia justamente é nós começarmos a usar o raciocínio e por isso eu comecei a ideia de pedir para que lessem o texto que lessem o texto a ideia de ler o texto que eu incitei quando estava colocando aqui é justamente para que vocês aprendam cada vez mais a tirar suas conclusões ah mas eu já faço isso então converse com os outros sobre isso porque hoje nós só conversamos sobre tira Lula bota Lua tira S bota S tira Temer bota Temer mas espera aí a gente não consegue nem enxergar o que é que tem de realidade por trás desse mar de podridão nós somos marionetes jogados para um lado e para o outro tanto por um como por outro não estou querendo discutir quem é mais ou quem é menos mas somos marionetes e lógico eu a vez estava ouvindo a televisão e vendo assim até eu comecei a rir quando as pessoas começaram a falar de aparecer uma coisa ou aparecer outra e eu dizia mas isso já era esperado mas veja só é válido porque no momento que você consegue olhar para tudo isso e não se sentir indignado quais são os hábitos que você está tomando como alicerces do modo de viver para você lógico que a gente vai se sentir indignado quando alguém sobe ao poder dizendo que iria fazer diferente de tudo que estava faz tal qual ou pior nos olhares de um não pior nos olhares de outro com algumas coisas positivas sim mas todos eles fizeram algo de positivo se você olhar a época da escravidão aquela novela escravizaura ali é meio romanceado mas aquilo ali e olha hoje apesar da gente ser de nós sermos o que e quem somos a vida hoje está melhor a vida hoje está melhor isso está melhor porque alguns dizem não está pior está não eu morava na fazenda no nó de pau certo que era a rua do Dr. Pedro Araújo ali na São Martins ali na São Martins na fazenda grande quando a gente estava doente se seu pai tinha carteira assinada você ia para o Inampes se não ia e não tinha carteira assinada você era indigente hoje o SUS é ruim tem muitas coisas em falta mas é melhor do que já foi não está melhor porque nós somos acomodados queremos que surja o Salvador para fazer a transformação que mais uma vez é o hábito de não se sentir capaz de fazer a transformação que precisa e está aqui esperando um guru um desencarnado o pai ou a mãe para que a partir daí você faça a transformação e lógico vamos continuar sofrendo e chorando nesse lar de lágrimas certo até que a gente vá despertando mas mesmo assim vamos evoluindo aos pouquinhos mas vamos aí levando então hoje está melhor porque apesar de todos eles de hoje do passado certo a vida vai ganhando patamares diferentes então esses patamares não representam às vezes ganhos tão significativos quando nós nos mantemos ainda sendo guiados por hábitos um dos ditadores de hábito é a nossa rede globo e as outras também porque alguns jogam pedra só nela lembra daquele evento da copa quase que não saía notícia das movimentações nas outras cidades a mídia como um todo se vendeu para o governo porque é paga por ele e agora que não tem mais oposição que todo mundo é a situação de enriquecer o próprio bolso aí o silêncio é maravilha veja nós nos deixamos moldar por isso é o que eles ditam que nós passamos a fazer como se fosse o correto a gente não aprende a ler entrar em contato e construir o nosso próprio senso crítico e construir na discussão com o outro valores e ideias e não estar mais discutindo pessoas nem partidos porque se nós passássemos a discutir valores e ideias estavam discutindo as coisas que alicerçam um ser que possa assumir verdadeiramente uma postura mais edificante mas eu estou discutindo aquilo primeiro para comigo e de mim também para com o outro e não apenas exigindo que quem está lá em cima tenha mas fora esse discurso um tanto quanto acalorado que se enquadra no contexto político e social do nosso país hoje tudo isso é fruto de algo mais mais inicial que justamente é essa questão do que é o humano uma outra minha secretária ia fazer uma apresentação para falar sobre o início da vida a teoria científica e a teoria religiosa e ela foi pronta e me pediu para ajudar em alguma coisa discutir com ela como se fosse um para debater quanto o outro quando eu peguei o material e fui discutir junto com ela não tinha o que discutir um com o outro porque na realidade não era decidir quando começa a vida a pergunta é até quando eu posso matar isso não é chamado de assassinos certo lógico era essa a pergunta ah mas o aborto era a pergunta de onde começa a vida a pergunta é até onde eu posso abortar porque se eu digo que a vida começa as 40 semanas quando o cérebro 40 semanas quando o como é o a criança começa a 40 semanas já nasceu está fora e aí já respirou e ali é vida significa que antes disso vai embora se eu entender que isso é vida quando começa a haver hundas cerebrais isso acontece lá para a 20ª semana certo indícios lá de sinais de sinápticas neurológicas então antes disso se eu exterminar não é vida e na realidade isso trata sobre um tema significante o que é aborto é quando eu faço uma ação um movimento pensando em exterminar uma vida porque quando está apenas o seguinte transou sem camisinha esqueceu e acha que engravidou acha que encontrou óvulo espermatozóide que é a concepção e aí o seguinte não se for não pode crescer aí eu estou abortando eu estou tirando uma vida eu estou assumindo uma atitude para retirar uma vida porque eu não quero que aquilo prossiga então isso é importante é porque são hábitos em nosso país aborto é método anticoncepcional é método anticoncepcional anticoncepcional se você for olhar a mulher atrasa ela usa alguma coisa para a menstruação vir logo o que é que atrasa a menstruação de mulher? uma gestação então tomar algo para vir logo é eliminar o que está ali além do uso de citotec e de outras coisas então veja só isso é um hábito se a gente olhar estatisticamente de fato aborto é uma forma de anticoncepção no nosso país pós carnaval é um desastre carnaval em fevereiro março abril certo lá para abril é um enchente nas maternidades é hábito aonde a gente se coloca a fazer aquilo e achar que aquilo está normal e aí Madre Teresa de Calcutá trouxe algo importante que foi quando eu comentei com ela que mudou meu raciocínio eu sou médico e aí eu tinha algumas analogias de quanto a isso ela disse o seguinte meu filho no momento que eu disser para uma mulher que ela pode retirar a vida que pulsa dentro dela que é o contexto de maior conexão de um ser humano com o outro como eu vou dizer a um outro alguém que não tire a vida de outro eu não tenho como fazer isso então mas tudo isso que eu estou dizendo não é para você se sentir culpado por ter feito ou concordado é para que você analise reflita e diga a partir de agora eu faria porque temos que entender que a vida se faz no presente o passado já foi não tem como ser reconstituído e isso é importante é porque nós temos o hábito de viver revirando o passado chorando o passado sofrendo pelo passado sem conseguir viver o presente sem se perguntar o que foi que esse passado me ensinou e o que a partir dele ou seja a partir do que eu vivi nele eu aprendi eu verdadeiramente aprendi esse é o grande salto para nós deixarmos de ser escravos de hábitos e aí eu coloquei uma imagem aí que é essa imagem de um casal aonde eles fazem imagem no fundo como a árvore né e por que eu coloquei isso porque veja é uma coisa linda quando começam as relações né as relações são maravilhas então a gente vai em busca daquele ser assim que completa a gente e aí mais uma vez a gente está naquela relação às vezes depois de 20 anos ah é amor não é hábito é hábito ah mas a gente terminou agora terminou agora por que? porque ele arranjou outra sim mas você só notou agora? como é que era a relação sexual de vocês? era satisfatória? e agora que virou uma negação? vocês se conversavam ou ao contrário eles saiam às seis e meia da manhã chegavam às dez e meia da noite e ele não dava tempo para nada certo? às vezes de vez em quando ou seja a relação já não existia há muito tempo o que é que se mantinha? o hábito era o hábito da presença do outro ali mesmo que uma presença capenga uma presença não efetiva para os elementos que lhe levaram inicialmente a proposta de uma relação com o outro então aí está uma das questões que aquilo que parecia uma coisa tão linda passa a ser uma coisa sufocante porque na realidade o outro quer que você corresponda às necessidades dele e você é legal quando você corresponde a essas necessidades certo? e aí depois de um tempo a mais você agora não era mais a mesma porque ele vinha em você a representação disso agora não vê mais e aí às vezes o outro está sentindo o que? eu estou sufocado ela agora não me deixa nem respirar é uma das descrições masculinas na realidade ele colocou sobre ela projeções e quando essas projeções se desfazem quem aparece é ela mesma aí a gente começa a sentir então o sufoco então esse é o hábito de viver transformando uma relação em vez de ser uma relação crítica e construtiva de diálogo de crescimento em uma relação baunilha alá 50 tons de cinda que era o termo que a criatura usava para falar da relação clássica a relação baunilha é aquela que a gente chega bate o ponto sai bate o ponto e a relação não há em si eu dou as coisas para dentro de casa ela cuida lá dos meninos não do jeito que for a gente vai empurrando com a barriga certo? então a ideia é que a gente olhe isso porque só assim a gente pode perceber que aquele voo livre porque na hora que a gente constitui a relação essa sensação de que agora eu estou completo eu estou dentro dessa plenitude ela na realidade não chega a ser isso ela não lhe dá essa sensação como se você estivesse livre olha que para alguns aí vão se sentir angustiados por essa imagem do cara caindo lá para colocar os paraquedas é como alguns vão se sentir porque alguns vão e se sentem bem com a presença daquele parceiro que é bem grudadinho outros com aqueles que o contrário só se encosta nas horas mais necessárias e outros de outras e outras formas que nós somos muito diversos mas a gente imagina na nossa cabeça e não conversa com o outro o que é que de fato faz com que a relação para a gente seja valiosa para que em São essa liberdade possa ser construída não na solicitação de que o outro adivinhe o que eu quero não mas que ele conheça quem sou eu mas só não pode fazer assim que a nossa DR né a gente chega assim de Estelma vamos precisar resolver o nosso problema olha você é assim 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 você não pode fazer isso e isso você tem que fazer aquilo 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 não é DR não é imposição que você quer mais uma vez que o outro seja aquilo que você quer ou seja você está vivendo isso aqui então você não está querendo um parceiro que foi livre com você livre não então nós precisamos olhar porque nós estamos constituindo as nossas relações familiares em cima de hábitos hábitos para os quais nós seguimos cegamente como seguia quem tinha aquela empregada que chegava de manhã dormia acordava no outro dia de manhã que aí quando o menino vomitava você chamava fulano para vir ajudar você a limpar ah mas eu limpar vômito ah mas ela levanta com tanta boa vontade pelo amor de Deus pelo amor de Deus e aí então nós vamos entender que essas demonstrações tão fofinhas são muito poeris são muito poeris muitos dos que estão aqui atrás de vocês ou de mim ou de quem quer que seja na realidade lado a lado viam amor como essas expressões que na realidade é um elemento de satisfação apenas de seus próprios interesses seus próprios hábitos e é simples a gente reconhecer é na relação na briga de casal quando ele diz minha mãe não fazia desse jeito ou ela meu pai não era assim ou seja ela sempre traz algo de um outro em vez de ver o que vocês querem construir na relação ou você de ver com ela o que está construindo naquela relação vocês querem replicar ser como seus pais foram ou o contrário completamente o oposto do que eles foram ah porque eram cruéis nenhuma coisa nem outra toda relação tem coisas a nos ensinar seja no negativo seja no positivo cabe nos em vez de ficar como ouvintes nós olharmos criticamente para aquilo e fazemos a nossa escolha a dois e aí vamos entender que esse voo tão lindo que é esperado não é construído a partir desses atavismos de ceder aos hábitos não eu tenho que botar aliança não sim aliança não existe quem disse trai com aliança trai sem aliança certo ou seja o que a gente está construindo e aí a gente precisa olhar porque a proposta que seria esse voo livre ele começa a modificar quando aquele pássaro tão doce começa a aparecer uma águia um gavião um outro também predador igual a você porque aquele ambiente que era de doçura agora é um ambiente já sombrio de chuva um ambiente agressivo e agressivo porque porque nenhum dos dois se falam estão dentro daquele hábito que um tem que se curvar para o outro ou estão dentro daquele hábito eu tenho que amar quem me ama como eu vou amar aquela coisa agora é coisa no dia que se juntou era coisa linda 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 agora é outra coisa tristona e ele do mesmo jeito então não é isso é que o que foi que eu projetei que não é real porque então a gente vai notar que exatamente a gente pega o outro e coloca nessa caixinha dourada mas eu cuido tão bem dela compra as coisas a casa é linda cuido dos meninos do boto na escola e ela ela está satisfeita é aquela relação que ela quer você já sentou para conversar com ela ou ao contrário eu faço tudo por ele tudo por ele até fechar os olhos para aquelas que ele arranja por aí eu fecho os olhos é o que? guardar o outro numa gaiola dourada numa gaiola dourada isso não é amor porque o oposto de amor não é o ódio o oposto do amor é o poder e os nossos hábitos nos levam a isso a querer controlar o outro é em cima disso e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha um pouquinho como vocês às vezes fazem isso como nós fazemos isso porque a relação desse espírito com você é a mesma coisa ele acha que tem o direito de lhe controlar lhe cobrando pelo que quer que seja como você acha que tem o direito de controlar o outro ah, Fernanda mas não é assim a mãe tem um amor incondicional é deixa o filho começar a fazer o oposto do que ela quer não tem incondicional nada é um amor condicional inclusive até ela ter ciúme porque é mais com o pai ou mais com a tia às vezes do que com ela não existe esse elemento incondicional e é isso que a gente tem que aprender a fazer sair dentro dessa construção tão alijada para a gente começar a olhar as coisas de outro jeito eu tenho duas filhas eu tenho sentimentos por ela que é amor mas se expressa de uma forma com uma de uma forma com outra porque são dois indivíduos singulares e a cada um deles eu reajo de uma forma aonde amor é o meu movimento para com elas mas se expressa de forma diferente e aí a gente precisa perceber que não adianta a gaiola que por mais dourada que ela seja elas são correntes que nos atrelam e são os hábitos que fazem isso nós vivemos tão presos a isso que aí faz com que a gente não consiga enxergar que isso é ter uma visão muito diminuta muito pequena da vida muito pequena a vida nos convida ao contrário a ver a vida como esse elemento luminoso porque nesse elemento reduzido a vida é aquela que você vem aqui para pagar você está com ele porque você merece você está com ela porque você merece não tem nada de pagar a pergunta é estando com ele ou com ela o que é que a vida me convida o que é que a vida me convida porque estar com outro não está convivendo junto não romper os hábitos às vezes você convive com outro há 50 anos e não está junto dele de coisa junto dela coisa e às vezes você se separou estão tão juntos porque tem lá o filho e você se preocupa e ela se preocupa também e os dois buscam lá estar trabalhando juntos quando tem alguma coisa que precisa um ainda faz o contato lá com o outro ou seja tornam-se amigos então às vezes estão muito mais juntos do que eram quando viviam como marido e mulher e aí vamos entender que essa luz maior ela só pode estar presente quando nós estamos frente a frente com o outro respeitando ele saímos quebramos o atavismo do hábito do outro ter que ceder aos nossos interesses de fazer aquilo que a gente quer porque é assim que você começa o trabalho de desobsessão não é naquela sala não porque o que adianta você chegar lá naquela sala e dizer oh meu Deus livra-me dessa coisa que está aí tão ruim me deixa em paz que ele me perdoe já não lembro mais do que foi que fiz se depois você no dia a dia como é que você faz faz igual a parábola do Cristo o senhor chega e aí vai cobrar de seus isso que são serviçais as dívidas um deles chega para ele chora cai ali se derrama e diz oh senhor tem de piedade de mim preservar minha família eu vou me virar mas eu vou conseguir lhe pagar porque naquela época quando você não pagava você podia ser vendido como escravo e o senhor teve compaixão dele e aí ele sai daqui a pouco ele encontra na rua um outro devedor que era devedor dele foi o que ele fez você agora vai me pagar tudo o que deve o outro disse eu não tenho me dê um tempo porque eu consegui a mesma a mesma rogativa que ele fez para o patrão dele o outro fez para com ele sabe o que ele fez? não agora eu vou vender você e suas mulheres como escravo para pagar o que me deve porque é assim que a gente a gente se comporta a gente quer para conosco mas nós não sabemos fazer para com o outro então é esse hábito ainda o hábito de cobrar do outro a benevolência sem construir a benevolência dentro de nós mesmos e aí nós vamos entender quando isso aparece que eu respeitar o outro eu vou entender duas coisas nossos filhos são espíritos não são seus filhos porque enquanto espíritos já existiam antes da entrada na vida através do corpo que você conhece como sendo seu filho respeite-o respeite-o não queira transformar ele numa tábua de imposições das suas frustrações expectativas aonde quando a gente reconhece a gente vai dar o outro direito de fazer a sua trajetória que quando eu falei daquela compaixão quando você entrar naquela sala eleve seu pensamento você que está aqui faça a sua trajetória se desvencile de mim não por mim mas por você mesmo por você mesmo porque eu estou atrelado a gente das coisas que eu não aprendi a lidar aproveite que você está aí desse lado certo? tem outros irmãos aqui de luz buscando me ajudar e siga com eles não para me libertar mas para libertar você então você começa a dar outro direito a fazer o próprio caminho e a partir daí você então sai dessa posição porque a posição dele é essa se você ainda não consegue viver e isso é que a gente vai ver na relação conjugal na relação com os vizinhos na relação profissional porque elas são amarradas a determinadas cobranças e aí quando a gente não consegue corresponder é assim que a gente vai ficando porque nós não conseguimos pensar por nós mesmos nós somos na realidade um reflexo de um desvio que ainda atua em todos nós como grupo e nós ficamos esperando que apareça um salvador que transforme tudo isso em vez de assumir a nossa autonomia e aí nós começamos a perceber que é possível mudar né? só que essa luz de transformação ela está em você ela não está em mim não está em Chico não está em Jesus porque mesmo Jesus dizia veja quem tem olhos para ver escute quem tem ouvidos para escutar isso está em você para poder olhar uma outra perspectiva mas Fernando eu estou aqui depressivo porque às vezes a depressão deixa a gente igual aquela senhorinha como estava ali né? eu não tenho tempo para pensar em nada disso tudo bem é isso mesmo mas esteja aqui colocando na tela mental o seu desejo de reencontrar o sentido da sua vida e entender que esse sentido não é olhando para o próprio umbigo mas sim olhando para os outros que convivem contigo aonde essa relação de lidar com as diferenças de forma positiva levando ao crescimento é o sentido da vida e aí você vai começar a perceber então que não adianta querer fazer isso de fora para dentro de fora para dentro e achar que chegar aqui uma palestra vai fazer o passe vai fazer podem até dar uma mão mas a ideia é fazer isso de dentro para fora porque quando é de dentro para fora isso cria vida entenda que a gente vai dizer que essa trajetória é individual mas nós não estamos sós nós temos uma família espiritual de espíritos que já conviveram conosco que não reencarnaram que oram por nós mas que às vezes no nosso egoísmo no nosso hábito de só valorizar aquilo que a gente palpa a gente vê a gente diz que está sozinho o maior de espírito é Jesus ele diz que sempre estaria com todo aquele que levasse o pensamento até ele então a solicitação que nos é feita é literalmente de sair de uma visão de uma liberdade que é fantasiosa é fantasiosa é como acreditar ainda em branca de neve e os sete anões então vamos sair disso para quê? o que é que eu digo fantasioso? fantasioso é quando você é capaz de admitir os equívocos e falhas na sua personalidade porque se você fosse perfeito não estava aqui para que a partir daí você saiba reconhecer os sacrifícios pessoais para fazer as transformações e mudanças que se fazem necessárias para quê? você lembra aquela imagem que eu botei a velhinha triste? depois eu botei as mãos? depois eu botei aquele cenário tão bonito aparentemente com alguém oriental sentado ali é que para que você transforme sua vida você tem que entender quais são os sacrifícios sacrifício não é sofrimento é o sacro ofício de lhe dar a possibilidade de enxergar de uma outra forma e aí então você vai entender que a ideia é que você aprenda com o passado a ideia é que você aprenda a lidar com responsabilidade e não com culpa a ideia é que você aprenda literalmente a ter resignação por que isso? porque tem coisa meu irmãozinho que não vai mudar você vai precisar ainda de duas ou três encarnações só que é a mesma parábola disse que Jesus caminhava lá com Pedro e aí ele passa por um bebe rã enche a cara lá escornado levantou quando viu Jesus passar diga aí quando é que eu vou estar no reino com você? aí ele disse daqui a mil encarnações e aí o bêbado pulou fez festa e aí ele passa por um outro monge orando todo constrito e aí vê ele passando diz oh mestre quando eu estarei contigo? ele disse para que mais umas cem encarnações o outro oh meu Deus oh meu Deus tanta dor ainda durante cem encarnações e aí Jesus depois caminha com Pedro e diz aquele outro já está comigo esse daí ainda está muito distante de alcançar quando você sabe o valor daquilo que você quer o que conta não é o tempo para aquilo chegar é a caminhada que você vai construindo saboreando aprendendo e vendo aquilo ganhar forma algo para a gente entender isso quando a gente olha para os nossos filhos que vê eles estudando formando a família se equilibrando ao contrário escolhendo um caminho de ser professor de escola primária e ao mesmo tempo vai se tornando um excelente pedagogo e dando propostas para a mudança do ensino num país como o nosso então veja é a partir daí que você vai entender que essa encarnação é uma tarefa de educação para que você possa modificar a sua visão de mundo e que você possa então estar lançando o uso do livre-arbítrio em vez de ser um prisioneiro dos hábitos e aí então você vai entender que as suas mãos dolorosas não se transformam pela imposição de mãos de luz de ninguém suas mãos só se transformam quando você se torna capaz de em vez de ficar apenas nessa euforia você entende que tem instintos biológicos para respeitar você entende que tem fantasias infantis para superar porque não dá na nossa idade ter medo de sair no escuro porque pode ter alguma coisa lá e aí a gente vai entender que não podemos ser prisioneiros das aspirações familiares que é um outro hábito nosso de sermos prisioneiros das nossas aspirações próprias mas como das minhas aspirações sim porque o que eu estou dizendo que é próprio foi formatado dentro do meio cultural que é uma resposta minha a esse meu embate e eu crio aspirações que estão distantes da minha capacidade de alcançar eu tenho que entender as questões das aspirações culturais porque moral é uma coisa relacionada relacionada ao contexto cultural o que para uma como é uma cultura é errado para outra por vezes é certo e aí precisamos nos dar com os estímulos ambientais para a gente não responder aquilo que o pessoal diz assim não os países mais desenvolvidos as pessoas são melhores melhores aonde você põe a criatura que está lá que respeita que não joga lixo no chão bota aqui depois de um ano está tal qual tal qual nunca foi melhor em nada ele respondia aos estímulos externos então a ideia é que você possa a partir daí não se deixar sendo vítima de personas de vida passada ah mas eu sempre fui assim aquela coisa linda de mim sempre fui assim casquinha daquele jeito controlador foi da sua última encarnação você quer saber quem você foi olha para isso agora pô deu um upgrade não queira ficar nisso entenda que é que é evoluir é transformar que você então não vai se deixar mover pelos complexos autônomos e não está mais dependente de conexões mediúnicas mas é porque o espírito que está aqui está fazendo isso comigo se você entendeu tudo que eu projetei até agora ele só está fazendo porque você deixa só por isso e aí você possa entender que o você deixa são essas conexões anímicas os aspectos em você que são consonantes com o que ele quer fazer a ideia é que a gente possa sair de tudo isso que são os automatismos psíquicos que são os hábitos como é que a gente dirige carro na base do hábito já a gente olha para a caixa de marcha a gente quando cheira uma feijoada esquece que o colesterol está alto que infartou botou um estente são os escravos do hábito aí a ideia é que a gente possa fazer um mergulho em nós mesmos mas alguns quando falam em mergulho em si mesmo ficam com medo que parece que alguma coisa vai lhe atacar não, não tem nada para lhe atacar é apenas você se revelar e é doloroso mas faz parte e aí quando você consegue fazer esse mergulho você consegue lidar com as suas paixões aonde está a imagem de um casal mas eu estou trazendo os pares que existem em todos nós se eu sou masculino na minha expressão externa no meu inconsciente eu vivo também um feminino e esses pares precisam se conversar e aí quando a gente começa a olhar isso a partir daquela égide das coisas que eu coloquei a gente começa a atuar fora dos hábitos já consolidados buscando olhar fazer um olhar crítico e não está só fazendo hum 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 e aí então que essa esse calor da paixão está aí nós aprendemos então a dar um enquadre para ele diferente dar um enquadre diferente qual é o enquadre diga qual o sentido que você quer dar a sua vida não seja apenas como um boi tangido para ir para onde querem e aí nós vamos entender que essas mãos que fazem isso ganham a luz a luz do uso do livre-arbítrio da construção de si mesmo da construção de sua religião pessoal do delimitador dos seus passos que é essa a ideia para que então você possa construir esse horizonte lindo e maravilhoso que você tem aí dentro não o que eu estou projetando aqui e que então nós possamos enxergar os hábitos para dizermos verdadeiramente o que queremos ser e não sermos bois tangidos dentro do curral então